Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui atualizar vocês com as novidades da Coluce Fashion. Aqui ela já é parceira, tem uma entrega super garantida com envios para todo o Brasil. Ela está com essas lindas textantes feminina adulto no valor de apenas 14 reais. Você pode escolher as estampas, tamanhos e cores, estampas disponíveis com variedades em estampas, frases, nos tamanhos PMG e GG, cores disponíveis no branco, rosa, amarelo, off, verde e cinza. Olha que oportunidade que chegou aqui para vocês. Não perder tempo, inovar sua loja, revender e lucrar muito, levando textantes diretamente da fábrica, custando o valor de apenas 14 reais, do tamanho do P até o GG, uma variedade linda de estampas. Vai ter também as textantes femininas infantil. Elas ficam no valor de 10 reais. Você pode escolher as estampas, tamanhos e cores. Estampas disponíveis com variedades lindas, gigantescas, tamanhos disponíveis PMG, cores disponíveis rosa, amarelo, off, verde e cinza. Gente, tem cores lindas aí para vocês arrasarem nas vendas. Aqui a Coluce Fashion, gente, já são parceiros, entregam tudo certinho. O bom é porque eu envio delição para todo o Brasil, entregando por excursão. E também transportadora. Vai ter também esses lindos crópedes feminino adulto no valor de 10 reais. Você também pode escolher as cores, estampas e tamanhos. Vai ter uma variedade lindas em estampas disponíveis com a cartela lindas de cores disponíveis na cor branca, rosa, amarela, off, verde e cinza. Vai ter também, gente, olha este macaquinho doll adulto. Esse aqui é um sucesso de vendas, queridinho, por 13 reais. Você pode escolher também as estampas. Eles são tamanho único e fica de 13 reais. Isso aqui é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Com certeza que você vai lucrar muito, gente. E o bom é porque você vai levar direto da fábrica. Eles são fabricação própria, certo? Macaquinho doll adulto por 13 reais. Uma variedade lindas em estampas com tendências. Vai ter também os baby doll adulto por 13 reais. Você pode escolher as estampas. Os tamanhos são únicos. Enviam por excursão, transportadora, entrega super garantida. Então, venham para a Colossifation. Não percam tempo. Venham estocar a loja de vocês. Venham lucrar muito, gente. Comprando direto da fonte, diretamente da fábrica. Eu vou deixar aqui passando o WhatsApp de venda. Instagram da marca. Para você correr, fazer seu pedido. E já estocar a sua loja. Que com certeza aí vai ser sucesso. E arrebentos de venda. Venha para a Colossifation. Não percam tempo. Curta o vídeo, gente. Comenta. Compartilha aí com seus amigos, amigas, família. Que o que é bom, a gente repassa para outras pessoas também. Eu vou deixar aqui passando o WhatsApp de vendas. Que é 819-911-14-2496. Vocês vão falar com a Adriana. E tem o Instagram da marca. Que é arroba usecolussifacial. Já vão lá acompanhar e seguir bastante o perfil da loja. Ficam todos com Deus. Boas parcerias. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.